Olá pessoas lindas, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Trouxe mamãe aqui, olá mamãe. Olá. Tudo bom? Tudo. Trouxe mamãe pra falar sobre, falar não, pra fazer uma aqui e fala. Porque né, eu tenho 30, mamãe... Quase 60. E aí, o que? A pele é diferente. Os cuidados são outros. O acabamento que a gente gosta é também diferente. São diferentes. E aí, até também com a mamãe. As dicas que eu dou, não serve pra todas as mulheres, pra todo mundo que me segue, não é? Porque elas são todas da mesma idade. Então, eu trouxe mamãe aqui para fazer esse stream aqui e fala. E temos aqui a nossa diretora de hoje. Olá, diretora. Tá aí, Manalisa? Oi. Podemos começar? Podemos. Prosseguir o vídeo? Prossega. Ok, muito obrigada. Pele limpa. E aí, o que você passa? Minha pele tá limpinha. Hoje eu tô passando o óleo. Que óleo? Da onde? O óleo da Biosance. Hum, tem squalano na composição and vitamina C. Coloco quatro gotinhas... No rosto? No rosto, é. Sem encostar, né? Porque, pelo amor de Deus, as pessoas encostam só que ele tá no rosto. Eu passei aqui na minha boca... Deixa eu ver se vai focar esse negócio aqui. É da firma. É o Propomel. Porque ele é um negócio de própolis e mel pra hidratar a boca e tudo mais. Então, eu gosto bem dele. Gosto bastante. E já que a mamãe passou uma gotinha, eu vou passar também uma gotinha no meu rosto. Que, no caso, é o Descoloration Defense da SkinCiricals. Opa, vamos lá. Porque... E aí eu faço essa massagem. Deixa eu ver se é um pouquinho. Uma massagem no rosto. Todos os dias, de manhã e à noite. Mas pela manhã, além do óleo, eu passo o protetor solar. Você passa o óleo de manhã e à noite? De manhã e à noite. Ele pode ser usado pela manhã e pela noite. E você tá usando ele já faz tempo? Uns 15 dias. Mas ela não tem uma diferença muito grande na pele. Muito grande. A pele fica mais sedosa. E você busca hidratação, né, mãe? É. No seu rosto. Eu vivo atrás da hidratação. Porque minha pele é mista. A sua pele é mista? Ah, tá. E aí você passa qual solar? Aí eu tô usando esse solar. O da Vichy. O da Vichy. Ideal Soleil Antidade. Isso. E eu vou passar aqui o Insolay Toque Seco. Deixa eu ver se aqui... Eu não sei se esse negócio vai focar, vai ajudar a gente. Mas tudo que não focar, eu coloco o nome... O nome de tudo que a gente falar vai estar aqui embaixo. Porque somos dessas. O nome sempre vai estar por aqui. Aí você passa, né, mãe, o seu solar. Eu passo o solar. Coloco um pouquinho na... Na mão? Na mão. Mas eu ia perguntar outra coisa. Ah, esse daí você passa também embaixo do olho. Você não tá passando nada pro olho específico no momento, né? No momento, não. Tá. Tá bom. Então eu vou lá passar também o... O meu solar aqui. Eu dou dois pumps. E passo. Olha, gente. Vamos passar solar sem dó? Pelo amor de Deus. Que solar... Ele é proteção, não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? E dou uma esticadinha pro pescoço. Sempre. Massagem. Ela gosta mais de massagem de creme do que eu. Que eu não... É um vício. Olha lá. Tipo, a mãe passa creme no corpo direto. Eu não suporto. Mona Lisa também passa creme no corpo, né, amor? Sim. Eu não gosto. Mas a passa sim. Tipo, ela consome creme de corpo numa velocidade que eu penso... Deus! Não consigo curtir, não. E sempre pra fora. Pra fora? Pra quê? Pra puxar. É, pra puxar. Ó, já veio pra fora pra puxar, gente. Por gentileza. Isso. E aí, vamos lá. Parece que não, mas faz uma diferença muito grande. Tá vendo? Vamos começar, então, a maquiagem, né? Propriamente dita. Isso. Você passa o quê? Você passa um primer antes? Ah, eu passo esse primer aqui. É da Smashbox. Da Smashbox. Smashbox. É de Radiância. Photo Finish Radiance. Tem ácido e alurônico na composição. Eu tô fazendo... Olha lá. Agora pegou isso daqui, né, gente? Agora foi. Ele é bem bonito. Ele tem um brilho, assim... Ele tem um brilho. Ele é bem luminoso. E assim, por exemplo, o mamãe quer um primer que ilumine a pele. No caso, eu não quero iluminar, não. Você passa todo dia? Bom, eu adoro iluminação. Tudo que ilumine, eu gosto. Você passa todo dia? Passo todos os dias. Eu tô usando um primer aqui da Beca. Da menina Beca. Ele tem lavanda na composição. Então, ele tem um cheiro bem gostosinho. Ele acalma. E também uniformiza os tons irregulares da pele. Eu já mostrei ele em algum momento aqui no canal. Não lembro onde. Mas aí eu passo ele no rosto todo. Você passa mais? Não. Agora você vai passar... Eu passo uma quantia bem... Pouco? Eu não passo muito, não. Não? Não. Ó, já. E no rosto todo? Passo no rosto inteiro. E agora? O que você vai fazer? E agora eu passo a base. Eu uso a base. Só que eu dou uma mistura... Eu misturo a base. Eu tô usando hoje essa. Da NARS. Da NARS. NARS. E depois você mistura com o palco. Eu dou uma misturada com essa daqui da... Da Ilus. Da Ilus. Ah, cor tá... Peraí. Beige escuro. Beige escuro. Você mistura elas na mão? Misturo. Não. Misturo aqui no... Ah, no potinho. No potinho. Cushion. Isso. Eu misturo aqui. Já tem misturada, viu gente? Ah, tá. Tá tudo misturadinho já. Sabe aqueles potinhos cushion? Que... Isso. Qualquer um. Que tem um algodãozinho, né? Que vem a base. É uma mistura ali. Eu misturo tudo aqui e aí eu vou passando. Ah, você passa com esse negócio? Eu passo com a espondinha. Não passo com a mão. Nem com o pincel. Eu prefiro essa. Tá certo. Então eu vou começar a passar. Deixa eu só colocar o seu espelho um pouco pra cá. Pra você virar mais pro pra câmera, né? Ó. Vê. Melhorou? Melhorou. Dá pra ver? Quer dizer, você tá vendo você? Tô, tô vendo. Posso começar a passar? Pode, pode. Então eu vou passando. É, e no meu caso eu vou usar a base da Make Up For Ever. A Ultra HD. E a minha cor é a... 415Y. E eu que pintei pleníssima essa tampa, tá? Então tá bom. Eu só preciso de uma esponjinha aqui que eu vou pegar. Aqui. Eu vou pegar essa daqui mesmo. Você passa... Você vai passando... Eu passo no rosto todo. Só assim. E depois... Só puxando. Isso, só puxando. E depois que eu passo, eu passo corretivo. E passo depois um pouquinho mais de base por cima. Ah, é? Então você faz sanduíche. Eu faço. Ah, então... Sempre fiz. E por que você não passa o corretivo primeiro e depois a base? Você não achou interessante, não? É, eu não acho que fica legal. Eu não acho que fica... É... Que não fica manchado. Pra mim fica manchado. Ah, pra você ficar manchado. Tá. Do jeito que eu passo, eu acho que fica manchado. Tá. Então o corretivo seu é um Duo da MAC. Da MAC. É um Studio Finish Concealer Duo, NW40 e NC45, que a mamãe vai passar. Você passa com a mão? Eu passo com o dedo. Com o dedo? Isso. Tá. Então isso daqui eu tô passando a minha base, tá? De boa. Vou colocar... Umedecer a esponja. Vou colocar aqui no dorso da mãe e vou passar. Pode ir falando, mãe. O que você faz? Então aí eu passo com o dedo. Dou algumas batidinhas. Só tenho um pouquinho mais pra cá, pras pessoas te virem mais. Isso. Dou algumas batidinhas, né? Ah, isso. Mas você passa... Prefiro esse dedo aqui. O anelar. O anelar. Você passa só na parte da olheira, no rosto todo? Eu passo só na olheira. Não passo ele no rosto todo. E nem em outras regiões? Não. Então... Você passa um só ou você mistura os dois? Eu passo só um. Ah, só um dos... Só a cor que... Só um dos dois. Isso. Isso. Que tá mais de acordo aqui. Eu passo... Os dois um. Até sumir. Você dá batidinhas, então? Dou várias batidinhas. Não, mas você passa até bastante corretivo, hein, mãe? Passo. Ah, porque você passava menos? Não, eu passo até... Eu senti que ficou de acordo. Bom, depois aí eu volto na base. Você acha que essa mistura aí, a base fica de alta cobertura, de média? Fica de média cobertura. E o que você gosta? Eu gosto de média cobertura. Mas você gosta também de umas leves, né? É. Alta cobertura você não curte? Não, eu acho que fica muito forte. Acho que... E acabamento, você gosta de mate, luminoso, sei lá. Luminoso. Eu gosto de brilho. Ah, você passa pó? Pó? É. Não, eu só passo... Pó compacto. Não, pó compacto eu parei de usar. Ah, entendi. Hoje eu só uso a base. Entendo. Eu vou passar aqui um corretivo. É o... Eu vou passar o corretivo da Natura. Da linha Aquarela. Eu gosto dele. Eu acho ele legal. Passo só aqui no corte aqui. Isso. Só aqui. Embaixo. Você já tá na segunda camada de base, né? É a segunda camada. É que eu passo bem devagar. Ah, entendi. Você vai depositando a base, né? É, com a esponjinha. Mas você pode usar essa esponja também, mãe. Eu gosto dessa aqui, mas eu preciso... Mas essa daí tá só um pô, né? Tá, você sai, tá, né, minha amiga? Tá, meio... Mas ela tá dando um acabamento bom aqui. Do jeito que eu gosto. Bom... Tá acabando aí, Mário. Eu tô deixando. O que foi isso agora, Mário? Ah, tá, você lembra, Mário, com uma cara de tristeza. É, diretora. É, diretora tá olhando, parece que ela tá olhando e julgando a gente, né? Ela julga as pessoas. Com o... Pode continuar passando, tem que passar pó ainda aqui. Eu. Você vai passar. Mãe não passa, mas eu passo pó. O meu é o amarelão da Marina Smith. Eu gosto dele. Tá só o pó da rabiola, literalmente. O pó tá só o pó. Ah, 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 que engraçada. Tá igual a minha esponja. Tá igual o quê? Minha esponja. Nossa, é, realmente, né? Aqui o amarelão. Prontinho. Eu passo embaixo do olho e passo aqui, ó, lado do nariz. Em alguns lugares que eu acho que minha pele tá mais oleosa. Depois eu vou aplicar de novo, eu sei que eu vou. E agora, Mão? Bom, agora... Acabou. Acabou aqui. Ah. Aí eu pego e passo... O quê? O lápis. Na onde? Na... Na onde? Na sobrancelha? Na sobrancelha. Ah. Você não quer esse daqui pra limpar a sua mão? Você tem lápis aí? Eles vão descendo e não subiu, né? O seu é esse daqui, ó. A sobrancelha eu só faço no final. Olha isso. A sobrancelha... Esse daqui é o Goof Proof. Você passa o negócio da Benefit também, não é? É aquele lá. É o mesmo. Ela passa um duozinho da Benefit. Que eu não lembro agora o nome. Maravilhoso. Mas eu passo só o lápis, que é o Goof Proof Brow Pencil. Repita isso, Monalisa. Goof Proof Brow Pencil. Ai, nem vou... Nem vou tentar. Nem vou pagar esse bico. Então, a mamãe vai fazer o que... Agora você faz a sobrancelha, né? É. E agora eu dou uma arrumada na sobrancelha. Eu não vou pra sobrancelha agora não. Agora eu vou pro olho. Realmente dou uma... Enquanto eu vou aumentar a sobrancelha, eu vou pro olho. Eu vou pegar... Essa paleta aqui minha, da Quinde Siberianice, ela é feita. Tá? Então, assim, não é... Não comprei desse jeito. Você monta a paleta. E aí, o que eu faço? Eu vou... Eu pego... Depois eu escrevo as cores, tá? Que eu usei. Porque eu tô meio que usando ela que tem umas cores neutras ali, separadinhas. Separadinhas não, é? Ali em meio eu acho que é bom pra todo dia, sabe? Então, eu gostei dela. Gosto dela. Só pegar aqui os pincéis. Bonita essa paleta. Bonita eu gosto. Ó, vou pegar essa cor aqui, ó. O terracota e eu vou fazer meu côncavo. Enquanto eu aumentar ali. Já foi? Bom, gente. Depois aí eu vou passar... Você já fez? Já. Ah, tá. Aí eu passo sombra da... Urban Decay. É a paleta... Qual é a nome dessa? Olha lá, tá. Ultimate... Eita. Naked Ultimate Basics. Acho que é assim. O que você fala? Repita. Ah, vai te ver, vai aí. Naked Ultimate Basics. Nossa Senhora. Haja CNA, hein? E aí você passa... E aí eu passo uma sombra com o dedo. Eu passo com a mão. Ô, mãe, mas você... Mas agora, deixa eu te falar. Essa paleta aí, ela tem umas... Ela tem sombras opacas. Não é? Tem. Aqui, ó. Você não gosta de sombra com brilho? Eu gosto com brilho. Aí eu passo essa. Depois, se eu tenho alguma outra com brilho, eu passo. Passa por cima. Passo por cima. Entendi. Aqui eu não vou passar, mas normalmente eu passo... Um brilho por cima. Um brilho por cima. É que eu gosto muito dessas sombras. No caso, a gente não subiu... Aqui, a gente não trouxe pra cá os brilhos. Os brilhos que tem. Você quer uma sombra com brilho? Eu gosto. Tem essa paleta aqui, ó. A Naked 2. Olha isso daqui, ó. Ah! A Naked 2, ela tem mais brilho. Aí eu vou... É 2 ou 3? 3. Essa é a 3. Naked 3. Ô, mãe, você já colocou Botox? Botox, não. Você já colocou ácido hialurônico no rosto? O ácido. E hialurônico. Hialurônico é aquele que... Já coloquei. Não, aquele que enfia aqui, ó. Não. Não coloquei. Pera. Pronto. Você colocou o polilático, né? Que eu sei. Isso. Que é pra estimular o colágeno. Esse eu coloquei. E o tração você fez também, já, né? Ah, já fiz o tração duas vezes. Olha, vejam só. Maraísa, você colocou Botox? Coloquei! Maraísa, você colocou ácido hialurônico? Pergunta, diretora. Colocou, Maraísa? Coloquei! Colocou polilático? Colocou polilático? Coloquei! Colocou botox? Coloquei tudo, diretora! Colocou polilático? Coloquei! Você já colocou tudo? Minha mãe não colocou nada. Eu coloquei! Eu coloquei! Quando eu começo a fazer a maquiagem, eu fico desesperada pra passar o batom. Que louca, por quê? Não sempre foi assim. Então, eu já vou pro batom. Não, eu desespero. Eita, já? Não, tenta parar de acelerar aqui ao meu lado, que eu tô mais pra lá do que pra cá. Esse daqui é o Emidiva, da Maraísa Fidelis. Que eu amo esse batom, gente. O batom tem o nome dela. Porque será que ela ama? Porque será? Tudo bom? Amo porque ele fica lindo na boca. E o que tem nesse batom? Esse batom, ele tem brilhos. Como assim o que tem? Ele brilha? Ah, é lá. Tudo que tem brilho, ela gosta. Falou brilho e o momento tá passando. Ele hidrata? Faz a propaganda. Amo isso. O cheiro dele é gostoso. Nossa, o cheiro é delicioso. E o link está onde? Aqui embaixo, Fábio. E pra quem se interessar, o link tá aqui embaixo. Eu vou só vocês. Clicarem. Obrigada, mãe. Obrigada pela propaganda. Gente, eu amo esse batom. E aí agora eu vou passar um brilhozinho no canto interno. Porque eu tô ainda aqui. Você passa o batom, dá uma batidinha na boca? Batidinha como? Com a mão? Com a boca mesmo. Ah, entendi. E aí você vai ver que aparece o brilho. Ah, entendo. Eu sei. Ah, eu entendo. É o que fiz. Louca. Aí, após o batom, eu vou adivinha pra onde? Não sei. Você não vai passar o delineador? Ou você não vai passar hoje? Não, ainda não. Vou passar o blush agora. Blush. Blush. Cadê o meu? Trouxe? Você trouxe. Ele tava por aqui. Aqui. Ah, tá certo. Ah, eu tenho que passar. Passo ele. Aqui, eu vou mostrar aqui. Esse daqui é o... Pera aí, deixa eu só mostrar aqui. É o Sweet. É o da MAC. Da MAC. Da menina MAC. Eu... Faz pouco tempo eu falei sobre esse blush. Eu não lembro onde. Bem bonito. Ele tem o quê? Brilho! Ele tem brilho. Ele tem o quê? Brilho? Esse daí mesmo, mas... Posso passar por isso? E eu vou passar o lápis de olho aqui. O lápis de olho. O lápis de olho eu peguei um da Sisley. Muito fina, eu. Que é assim, né, gente? Se não for, a gente nem grava. Louca! Que eu peraí que... Aqui. É o lápis deixou... É... Aí eu marco bem aqui o contorno. Você marca o quê? Contorno do rosto. Tudo com blush? Tudo com blush. Tá. Tudo com blush. E aí, depois eu pego o brilho. Ah, no caso, você vai pegar... O seu negócio da Laura Mercier, né? Esse daqui. Ah, é o Translucent... Translucent... Não sei o quê powder. Da... Translucent... Mostra pra mim? Translucent Medium Deep. Translucent Lose Setting Powder. Repita! Repita você em casa. Obrigada. É esse daí. Ele é tipo um... Um pó translúcido. Porém, no caso, esse daí é o que tem brilho. Porque a mãe não... Esse que é o campeão. Esse daí a mãe ama. Ama. Você quer um pincel grande? Tem lá na parte de trás ali. Aí eu venho... Dá uma rodadinha aqui. Que eu aprendi com a Maraísa. Que eu não fazia isso. Aí eu passo em cima. E dou aquele brilho maravilhoso no rosto. Naquele brilho. Mas você passa em tudo, né mãe? Na testa. Ela passa em tudo. Isso. E vou... E passa na cara inteira. E vou passando no nariz e deixo meu rosto brilhando. Porque é isso que eu gosto. Gosto de brilho e pronto. Assuma o que eu gosto e pronto. Eu não sei o que eu tenho que fazer agora. Batou uma, Maraísa. Não, mas tem que passar um blush. Peraí, deixa eu pegar um blush aqui. Após o brilho, eu vou passar... Passar... Passa esse pincel aqui. O delineador. Eu vou passar o... Terracota mesmo da Guerlain. Já conhecem. Olha, eu vou passar esse delineador. O delineador é o da Aqua XL, se não me engano. Aqua XL. Aqua XL. Aqua XL. É da Make Up For Ever. Make Up For Ever. Bem bom. Gosto bastante dele. Eu pensei em passar delineador, mas eu desisti da ideia. Achei melhor deixar pra lá. E... Eu vou passar aqui rapidinho, viu? Eu vou... Quando a mãe tá passando, eu vou passar iluminador. Pra eu só pegar o pincel aqui. O iluminador que eu vou passar, ele é da Becca. Eu achei a cor dele muito linda. Muito maravilhosa. É a cor que se chama Opal. E é pra todos os tons de pele. Eu acho ele maravilhoso pra todos os tons. Ó. Ele fica lindo. Eu acho que vai dar pra ver aí no vídeo a diferença com isso, hein? Não é sucesso. E aí, mãe? Como é que tá aí? Terminei. Agora eu vou passar o rímel. Não, máscara. Então fala rímel. Rímel é do meu tempo. Eu também falo, meus amigos. Passar uma máscara. Por sinal maravilhosas que tem aqui. Ah, vai pegar as minhas máscaras, né, irmã? Adoro máscaras. Outra coisa que eu gosto muito da maquiagem é máscara. E isso aqui eu tô... Ó, eu vou passar essa máscara. A mãe vai passar a máscara da Nars. 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 Eu tô falando Nars. Da Nars. É a Clímax. É realmente maravilhosa. Essa máscara é realmente maravilhosa, Brasil. E enquanto você passar essa, eu vou pegar alguma outra pra passar. Eu vou passar rapidamente. Não, mãe. Não. Falar em máscara, a gente demora realmente pra passar. Gente, tô brincando. Não, a gente demora. Eu leve muito tempo passando. É, deixa eu pegar só uma outra. Muito tempo, mas não vou demorar. Não tem uma máscara em cima, uma da Candice Berenice? Candice Berenice? É, que eu ia passar uma da Candice. Não tá por aí, não? Não. Ah, tá aqui atrás? Não. Tá aí atrás, Mona? Parece que tá. Atrás de você? Uma máscara da Candice? Não. Tem essa daqui, olha. Ah, eu vou passar essa mesma. Ó, eu vou passar essa daqui da... Da Maybelline. Ela chama... The Falsest Push-Up Drama. Ela é bem legal. Eu só acho um pouquinho difícil de trabalhar se você tem muitos cílios, sabe? É... Ela deposita muito produto. Então, eu acho que você tem que demorar muito pra passar. Tem que gostar. Então, nisso nós vamos passar. Vamos passar muito tempo e a gente já volta. A gente tá... Voltamos. É, 3 horas depois com o rímel. Olha aqui meu rímel. Ó. Olha só. Ó o meu, ó. Agora eu vou passar o lápis de sobrancelha, que é o mesmo que a mamãe usou. E você, mãe? E eu vou passar o lápis no olho, que é o mesmo que a Mara usou. Ah, é verdade. Não é o mesmo. É o mesmo. Lembra o nome desse daqui, Mona Lisa? Desse lápis de sobrancelha? Por favor, repita. Goof Proof Brow Pencil. Agora é você. Mais uma vez. Mais rápido. Vai lá. Três vezes seguidas. E esse daqui, Mara? Esse lápis? Eu só falo a Mara, que é da Sisley, né? Isso aqui. Só isso que a gente fala. Vou passar o lápis da Mara, porque o meu não está aqui. Mas como eu falei, gente, aqui embaixo vai ter tudo, né, mãe? Os nomes de tudo. Vai ter o nome de tudo, fiquem tranquilas. E você tem esse negócio de, ai, não gosto de passar lápis preto, prefiro passar lápis marrom? Eu não. Porque tem gente que tem esse negócio por causa da idade, não tem, Mona Lisa? Tem gente que fala, ai, não, é o lápis preto muito pesado. Ai, eu não. Eu gosto de lápis preto, eu gosto... De batom escuro. De batom escuro. Você tem, é verdade, mas tem essas coisas aí de batom, ai, batom escuro, fica muito pesado. Não, não, eu gosto. Você passa o que você quiser. Exatamente. Então, tá. Eu gosto de deixar o olho bem marcado. E aí encerro minha maquiagem assim. Com o quê? Tá bom? Não, eu dou uma... Não, eu dou uma... O que que é isso? Eu dou uma burrifada. Do... Ah! Que o meu ficou em casa, então eu vou usar da Mara. Ela passa o... O negócio da... Biosance. Biosance. Que é uma bruma. Isso. Aqui, ó. Vai ter jogo hoje, então tá um barulho por aí. Enquanto eu só vou passar o batom da Thaís Araújo com a quem disse o Renice. A cor é nude balé. Prontinho. E essa maquiagem de todo dia, né, mãe? Todos os dias. Todos os dias eu faço essa maquiagem. No mínimo isso. No mínimo. E no máximo? O que você acrescenta? Que eu acrescento no máximo? É, se você tem algum outro evento, sei lá eu. Ah, eu passo mais base. Aí eu passo a base um pouquinho mais carregada. E aí... Mais brilho. Eu gosto muito de brilho. Mais brilho. Porque pra você não é o suficiente. Não, eu passo mais brilho. E peso mais no... Lá na máscara. E no batom. No batom. Ah, você passou por cima outra cor, né? Você passou uma outra cor. Essa daqui? Você passou uma outra cor por cima, não passou? Da sombra? É. Eu passei uma cor com brilho. É, uma cor da palitinha com brilho. Porque eu trouxe e não tinha brilho. Ela tem que passar o brilho. Ela já passou o... Esse daqui eu vou passar também. Isso. Mas eu passo normalmente um desses dois aqui, ó. Dá um desses dois de... Como chama isso? Finalizar dois? Finalizar dois. Eu passo um dos dois. Mas como a mãe passou esse, eu vou passar igual o dela. Que também é maravilhoso. Minha campanha tá aqui embaixo fazendo coisa errada. Tô só ouvindo barulhinho. Só ouvindo barulhinho. Então é isso, mãe. É assim. O que você faz? É essa maquiagem que eu faço todos os dias. Você tem alguma dica? Dica? É, o que você acha que você não gosta? Que fica ruim na tua pele? Pra quem tem mais 50? Bom, eu gosto muito de passar óleo. Eu acho que óleo deixa a pele mais... Com mais... Mais sedoso. Eu acho que deixa mais sedoso. Mais viço. Tudo que contém óleo, eu prefiro mais. Tá vendo? Ela gosta do brilho do óleo. Ela gosta do brilho do lomador. Já eu gosto de controlar a oleosidade. E penso também nas manchas. Uma preocupação minha é a mancha. Uma preocupação sua na pele é o quê? É não deixar ela ressecada. Com o ar ressecado. Aqui perto dos olhos. Que fica aqueles olhos secos, assim, em volta. Eu não gosto. Entendi. O meu não fica assim, né? Mas... Não fica porque, né? Taca a pele. É sempre com creme, então ele nunca ficou. Mas eu tenho esse medo. Então, tá bom. Então ficamos assim. Bem bonitinhas. Bem miriria. Vamos lá, pegatória. Dá uso. Bem miririas. Então, qualquer dúvida, é só escrever aqui embaixo. Qualquer coisa que, em algum momento, tenha respondido aqui durante o vídeo. Só responder aqui embaixo. Temos alguma dúvida aí, Monalisa? Por aí? Você achou que faltou falar de alguma coisa? Não, tudo ok por aqui. Por aqui, por lá, tá tudo ok? Então temos. Muito pra assistir. Pessoas lindas. Fiquem com Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, fala, Tiquinho. Tchau. Fala, Tiquinho. Tiquinho. Fala, tchau, Tiquinho. Tiquinho não quer. Tchau, Tiquinho. Tchau, Tiquinho. Tchau, Tiquinho. Tchau, Tchau.